Graciele consegue o impossível. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe, Graciele é conhecida como a destruidora, ela entrou na vida de Zezé destruindo o relacionamento de Zezé e de seus filhos, só que, criando problemas psicológicos, destruiu a amizade de Zezé com seu irmão Luciano, que faz dupla desde eles rapazes, né? Pois é, e Zezé, uma grande amizade, inclusive já está solidificada na família como parentes, que é a amizade de Luciana, a mãe de Amable, e Amable, que é a sua nora. E Zezé e Graciele conseguiu destruir uma amizade de 28 anos, desde o tempo de Zilu. Vocês vão ver nos vídeos aqui, em que eu vou colocar, como Luciana era dentro de casa, era família. E hoje, ela diz que foi Luciana quem mexeu no perfil fake dela, Luciana e Amable. Quando ela, no ano passado, foi para Orlando, Luciana, que estava com Zilu em um hotel, foi para a casa de Zezé, para dar apoio, e foi uma verdadeira empregada. E Graciele ficava lá, o quê? Isolada, Luciana mostrando as habilidades, e Zezé vendo o que é uma mulher de verdade, e não uma acompanhante, como é o caso de Graciele, que só o que ela presta é para isso, é para acompanhar a Zezé nos lugares, como ela entrou na vida dele. Veja aí o vídeo de Luciana, na casa, dentro da casa deles, em Orlando, fazendo tudo o que Zezé queria, cozinhando para Zezé, aprontando a comida do gosto que ele quer, entendeu? Cansou de fazer, no Brasil, comida na casa dela e levar para a casa de Zezé, porque Graciele não sabe fazer nada, e isso incomodava, né? Veja aí o que ela conseguiu, o impossível, destruir esta amizade de 28 anos, como ela destruiu um casamento de margem de 30. Veja aí o vídeo e deixe o seu comentário. O que você está fazendo? Missão? Cozinha. O seu nome é Mirosmar, Hugo, Zezé de Camargo, Luciano, eu vou passar a Zezé de Camargo, falou que o seu Luciano é um boi que vai comer comida por aí, e eu quero ficar em casa hoje, as preguiças. E ele pediu que eu faça uma jantinha caseira. Vou fazer um bifinho, cebolado, arroz, feijão de detalhe. É feijão enlatado. Feijão de lata, a Luciana se vira nos 30 para deixar isso bom. Mãe, você vai defumar a casa. A Mari, Igor, ele me jantou, é que uma picante, gente. Não, eu tô doente, eu não consegui correr. Olha isso, o que que tá acontecendo? Ah, eu não vou abaixar o vasão, senão a carne soltada. Carne, carne tem que ser no fogo alto, as 14 cadinhas desse, você já gosta? Tem que ser no fogo alto. Igor, vai descontar a cabeça na panela. Eu não sei. Não sei o que ele fez, só tem na capa. O pai vai achar que a cabeça deu... Ai, gente, agora tá encamado. Já voltamos. É isso, o que é isso? É aquilo, avô. Igor, vai cair cabelo na comida. Eu não sei, já sei não. Tá quebrado. Tem exaustor aí mesmo? Ou é só o fundo do micro-ondas? Tá queimando a tomada. Peraí que já voltamos. Voltamos. Enfim, voltamos. Ali deu uma amenizada. Ah, continua chegando o fogo. Ah. Gente, não dá pra fazer carne tostadinha no fogo baixo. Porque a carne solta água. Se eu colocar no fogo baixo, vai cozinhar a carne. Não tem problema, é só abrir a... Vai ficar carne cozida, avô. É só abrir as janelas. Mãe, o que que você tá falando desse arroz? É ruim? Não, eu tô falando que é um arroz americano. É diferente. Não, é diferente do nosso. O Camil, vem pra América. O Camil, a Cristina, eu adoro. E ela tá com... Não tá... Como é que você fala? Mas que isso é prática, né? É, vou ter que fazer feijão no América. Ela não vai cozinhar feijão. Ela... Lógico, não tem panela de pressão no América, mãe. Ela vai fazer feijão em lata. Isso aqui, ó. Ah, e o pessoal vai vir me matar. Vai falar, você vai ser ignorante. Lógico, tem panela de pressão no América. Mas aqui na casa não tem. Na casa não tem. E o José quer comer feijão. Aí. Mãe, você é mais limpa do que cozinha, mas tá bom, né? Não me conhece, não, né? Gente, sabe o que eu falo pra vocês? As meninas estavam perguntando desse bacon. Aonde que eu acho ele? E como que eu descubro essas coisas? Gente, a gente descobre dicas que amigas, pessoas que a gente conhece, vão dando dicas. Esse bacon que vem no saquinho, já enroladinho, assim, ó. Pronto pro micro-ondas, que inclusive eu vou pôr no feijão agora. Foi uma dica da Zilu. Com a do Publix. Zilu? Dica de ouro, hein, Zilu? É. Dica de ouro. Dica de ouro. Isso aqui sempre tem na casa dela. Quando eu comi a primeira vez, eu falei, melhor bacon que tem. E eu vou picar agora em tirinha, vou colocar no feijão. Porque, sabe, né, gente? Feijão de lata. Então a gente foi bem limpa, tá com cara de Brasil, que o feijãozinho gostou. Ah, não é brincadeira que eu vou fazer pra vocês a receita, gente. As meninas sabem fazer arroz e feijão. O meu arroz, ele é ultra, mega, hiper, especial. Não vou dar receita, não. Sem eu dar receita, o povo já... Agora, só porque você falou, vão pedir essa receita do arroz. Eu dou no direto. Pra quem não for fake, porque tem uns fakes e uns títulos. Aliás, o ano é fake, a gente mandou pra uma empresa aí que teve um pessoalzinho meio pesadinho. A gente descobriu uma de Goiânia, uma de Vitória, Espírito Santo, uma de Alphaville. Cuidado aí, gente. Hoje, fazer fake, assim, dependendo do que vem, a gente chega na pessoa. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. É, por favor. Vou pôr bacon no feijão do Zezé. É o bacon da Zilu, a pastilha da Zilu. Gente, é o bacon da Zilu no feijão do Zezé. Tá tudo em paz, né? Já voltamos. Nossa, Zezé, acho que a magra de sentença. Arroz com feijão. Feijão. Arroz com feijão e carne. Carne e torre. É, nós você vai comer. É, eu vou comer. A broba. A brobra. E quiabo. A única coisa que o Zezé não sabe é comer carne. A carne dele é torrada. É tostada. Ele é chato pra comer carne. Estou fazendo minha contribuição. Minha mãe picou o bacon, colocou aqui dentro do feijão enlatado. E eu tô misturando. Eu tô misturando. Eu não coloquei dentro do feijão enlatado. Eu peguei o feijão enlatado, eu coloquei alho, cebola, coentro, salchinha, temperos. E eu tô misturando. Não, mas o pessoal vai achar que eu catei a lata e enfiei na panela. Não, mas eu tô misturando. Eu tô fazendo minha contribuição. Ô, mas tá com a cara boa. Olha isso. Sabe quando vai ser sua contribuição? Pode lavar a louça. O que você tá fazendo? A Mábia acordou fazendo uma faxina na casa. O que eu tô fazendo? A minha salada de antitomate. Ah, aquela com maionese. É a com maionese da Mábia. Não, é só terça-feira. Ele quer me envelhecer mais rápido. E vamos para o resultado final, né, mãe? Sim. Ah, o feijão eu já mostrei. Ficou bom? Ficou uma delícia. Eu peguei uma colherzinha já. Feijão de lata, eu tenho que fazer do meu lado. Delícia. Aqui, o arroz secreto da minha mãe. É, que não é o arroz... É, não é o do Brasil, mas eu experimentei. Tá bom? E o remédio tem que ir pra Orlando e patrocina aí. Abóbora. Qual que é o nome dessa abóbora japonesa? Não sei, é americana. Ah. É abóbora. Kiabo. Eu vou fazer torta de abóbora no Halloween. Kiabo. Carne torrada. Kiabo congelado. Carne torrada. A carne... E essa salada de tomate com maionese, eu sou viciada. Ela é boa. É muito boa. E a gente finaliza ela com... Azeite. Azeite. Delícia. Quero comer, mãe. Vamos comer? Então já voltamos.